Eu, abrindo uma nova palestra do 13º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, eu tenho aqui o prazer de receber a doutora Elisa Vieira Leonel, que ela, apenas uma biografia resumida, é superintendente de relações com consumidores da Anatel e integrante do quadro efetivo como especialista em regulação de telecomunicações. É doutoranda em ciência política e mestre em administração e políticas públicas, ambos pela Universidade de Brasília, é graduada em administração pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Na Anatel, ela tem atuado nos projetos inovadores relacionados à implementação da regulação responsiva e da autorregulação regulada para proteção dos consumidores. E ela, gentilmente, se dispôs a nos apresentar uma palestra sobre a nova cultura regulatória na relação com o consumidor de serviços de telecomunicações. Verão como que ela é, certamente, a pessoa mais indicada por ter não só estudado o assunto, mas também implementado experiências de regulação responsiva, exitosas, que mostram como que uma nova abordagem regulatória, uma nova cultura regulatória é algo que vem para o bem, né, e para solucionar problemas antigos que não estavam sendo solucionados com uma modelagem de comando e controle exclusiva, né, de técnicas de comando e controle. Então, eu queria agradecer novamente a presença da doutora Elisa Leonel, que já é uma colaboradora do Núcleo de Longa Data, é uma amiga, é uma pessoa que pesquisa o assunto e implementa essas modificações na prática institucional, o que mostra a energia que tem essa pesquisadora. Então, agradecendo, sem mais delongas, passo a palavra para que ela possa fazer a sua apresentação. Evidentemente, nós estaremos aqui controlando, viu, Elisa, se houver alguma questão durante a apresentação, que é difícil para você verificar as mãos levantadas, mas, em princípio, pode ser que as pessoas possam, possam deixar mais para o final ou interrompê-la em algum momento, se for do seu agrado. Enfim, muito obrigado e estamos aqui todos os ouvintes. Muito obrigada, professor Iorio, quero mais uma vez repetir aqui a honra de participar desse ciclo. Esse tema me motiva, como disse o professor Iorio, tanto profissionalmente quanto academicamente, é meu objeto principal hoje em dia de atuação. Professor Iorio, além de um parceiro de longa data, um amigo, é também meu coorientador, né, professor? E está, a gente está dividindo aí percepções, visões sobre a regulação, tanto no projeto de pesquisa que a UNB tem atuado com a Anatel, vou falar um pouco dele, como também na vida acadêmica e cada vez mais eu estou convencida do quanto a gente precisa extrapolar a discussão acadêmica para essa realidade das agências reguladoras, acreditando que a gente tem mesmo uma crise de efetividade na regulação, demandas cada vez mais urgentes, uma sociedade cada vez mais complexa, né, com interdependência entre os temas e setores e é impossível que a gente consiga atuar num modelo de regulação tradicional especificamente, né. Não estou aqui com isso querendo dizer que a gente vai abrir mão da regulação tradicional, mas é preciso discutir que outros instrumentos, que outras ferramentas regulatórias a gente precisa agregar. Eu trouxe uma apresentação, professor, eu vou projetar, mas eu queria deixar também aqui um debate super informal, então me interrompam se acharem que é necessário e quiserem provocar um debate, vai ser muito bom, eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui também com a conversa e com os debates, que é a parte mais rica, né. Eu vou projetar a minha tela... Vamos ver se ela já vai aparecer... Está aparecendo? Está aparecendo... Está carregando, né? Ainda uma tela... Ah, isso, agora sim... Opa, mas não é essa. Uma imagem de 2018, é isso? É, não, mas não é essa. Peraí que eu vou fechar. Essa aqui é uma outra apresentação. Eu não entendi por que que não entrou a... Só um minutinho. Agora eu acho que vai. Foi? Isso, estamos vendo a tela de PowerPoint, né. Então, está ótimo. Agora eu perdi a visão. Então, professor, peço ajuda aí para irem me avisando se tiver mãos levantadas, comentários. Antes de entrar na apresentação, o professor Iorio já me ouviu falando disso algumas vezes, deve estar cansado, mas eu acho por bem me repetir aqui, porque é uma história que precisa ser contada para a gente entender o momento que a Anatel está, né. A proteção dos consumidores está no... Dos usuários do serviço de telecomunicações está no mandato da agência, estabelecido pela Lei Geral de Telecomunicações, e a Anatel passou por algumas fases da forma de atuar na proteção dos consumidores, né. Lá no início da agência já foi constituído um canal de atendimento, porque a LGT exigia que a Anatel acolhesse as petições dos usuários e de possíveis violações aos direitos dos consumidores. Então, a Anatel constituiu um canal de atendimento e eu, olhando para a história aí, né, e da minha experiência à frente da superintendência, eu consigo enxergar três fases dessa atuação. A primeira delas, a Anatel, teve uma atuação muito próxima da do PROCON, né, do balcão dos PROCONs. Então, a gente acolhia reclamações individuais e dava tratamento individual a essas demandas. Mas esse era o ciclo que se encerrava na proteção direta dos consumidores, né, nas reclamações individuais. Uma segunda fase, o segundo ciclo, aliás, uma segunda fase desse momento de proteção de consumidores da agência é a fase em que a Anatel começa a perceber que esse tratamento individual das reclamações, ele tinha limitações, então a gente conseguia atender o consumidor individualmente, mas aquilo não representava, não se traduzia em nenhuma mudança setorial de comportamento, né. Então, era um mero tratamento individual do caso. A gente não menospreza que esse tratamento individual seja importante, mas ele é limitado no sentido de moldar condutas ou de remodelar condutas dos regulados. E a Anatel passou, então, e se eu tô mencionando isso, tá lá mais ou menos 2010, 11, a Anatel passa, então, a buscar gerar inteligência na análise dessas reclamações, diagnóstico das raízes dos problemas, pra fazer uma regulação baseada em evidências e atuar nas causas dos problemas, de modo a tentar mudar o comportamento dos regulados. Mas o que a gente percebe, e aí em 2014, fruto desse diagnóstico e dessa avaliação, a agência edita um regulamento, foi o regulamento, o principal regulamento de consolidação de direitos dos consumidores na agência, que é o RGC, Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores de Telecomunicações, ele é editado em 2013, aprovado em 2013, e um regulamento duríssimo, vasto, que tratava de questões relacionadas à cobrança, oferta, atendimento das prestadoras, mas que ainda não foi suficiente para minimizar incômodos históricos nas relações de consumo no setor de telecom. O que nos levou à terceira fase, então, que é olhar pra regulação tradicional e perceber suas limitações, então, ainda que a gente tivesse diagnósticos bastante precisos e remédios, por vezes, adequados, o fato é que, na prática, existe uma dificuldade, uma crise enorme de compliance, as prestadoras são fiscalizadas, sancionadas pela agência, e o ciclo não se encerra, porque elas judicializam essas multas, que a Anatel aplicou historicamente, são bilhões de reais em multas aplicadas pela agência, e o consumidor continuava, então, sem resposta e sem uma harmonia nas relações de consumo com as prestadoras. Essa terceira fase, então, é a tentativa de trazer instrumentos inovadores para buscar o compliance, o maior compliance das prestadoras, para buscar trazer as prestadoras como parceiras na solução dos problemas, aí já numa perspectiva, então, da regulação responsiva, como eu vou ter oportunidade de falar. Na proteção dos consumidores na Anatel, nós temos testado modelos alternativos já desde 2017, vou comentar um pouco sobre eles, e esse será, então, o foco da apresentação aqui hoje. Como eu disse, a regulação responsiva, ela é bastante recente, né, na agência, no ponto de vista de uma análise histórica, e ela começa a ser reconhecida como uma necessidade no planejamento estratégico, foi aprovada em 2015, dentre as ações desse planejamento estratégico, a análise de impacto regulatório prevista na agenda para a construção de um processo de fiscalização regulatória, que foi o nome que a Anatel deu para a sua configuração de um marco regulatório baseado nos princípios da regulação responsiva e nos princípios da regulação inteligente, né, Então, na Anatel, a gente chama isso de fiscalização regulatória. Eu vou passar muito rapidamente, porque aqui está um professor, um dos maiores conhecedores no Brasil, sem dúvida alguma, das teorias da regulação responsiva, estudioso há anos disso, então eu tenho certeza que os alunos dele estão bastante familiarizados com a teoria da regulação responsiva, né, Mas só para não deixar de pincelar aqui, um dos autores seminais da regulação responsiva é o John Braithwaite, e a lógica da regulação responsiva, né, é que existe, então, uma cadeia de atividades na regulação que precisa ser concatenada de modo a gerar uma regulação cada vez mais fluida e mais efetiva, e essa cadeia passa por alguns, algumas fases que, sem elas, a gente não trata de regulação responsiva, aí estão algumas delas, né, então, primeiramente, a gente tem sempre que estar ancorado em evidências, ou seja, não existe uma regulação que busque efetividade, se ela não tiver primeiro um diagnóstico concreto e uma avaliação do que está por trás daqueles problemas que se pretende atuar e daqueles comportamentos que se pretende remoldar dos agentes regulados, como eu disse, uma regulação cada vez mais flexível e fluida de modo a responder, né, parece tão óbvio e tautológico, mas de modo a responder ao comportamento dos regulados e as necessidades setoriais, e, nesse sentido, o uso de técnicas combinadas, de um mix de instrumentos, que vão desde a persuasão, a tentativa de diálogo, mas também, no limite, a punição e a punição exemplar, né. Aqui está uma das pirâmides, dentre as várias pirâmides, o professor Iório coordenou um trabalho importantíssimo de consolidação das N pirâmides de atuação responsiva que foram surgindo ao longo do tempo, né, mas a mensagem básica é que sempre a base da pirâmide é uma atuação simplificada, uma atuação descomplicada, nesse sentido, para com os agentes regulados, mas, à medida em que a gente não encontra resposta e cooperação, é preciso escalar na pirâmide, essa escalada precisa ser bastante clara, bastante assertiva, no sentido de levar os agentes a escolherem cooperar e não a escalar na pirâmide de compliance, né. A gente, como eu disse, a gente se ancorou na Anatel num importante projeto de pesquisa coordenado pelo professor Marciori com outros pesquisadores da UNP, projeto de pesquisa que está acontecendo desde 2019, está se encerrando daqui a pouco tempo, né, estamos nos últimos produtos da pesquisa, e a gente, com essa pesquisa, a gente buscava elaborar um estudo aprofundado dos impactos da implementação de um modelo regulatório responsivo, ela foi executada, como eu disse, pela Faculdade de Direito, pelo Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologia das Comunicações da UNP, com o professor Marciori sendo um dos grandes responsáveis e coordenadores, foram elaborados relatórios riquíssimos, são cerca de 14 produtos, são exatamente 14 produtos entregues entre 2019 e o último produto agora, em 2021. E o que que, aqui, eu destaco, trazendo para o mundo das relações com consumidores na Anatel, né, o que que a gente tem ali, dentre vários outros elementos de conclusões, que o modelo de regulação responsiva é aplicável às relações com os consumidores e à regulação do setor de telecomunicações e que os procedimentos que a gente já vinha adotando em caráter piloto se aderem, se adequam ao que é, ao que está tratado em linhas gerais na teoria da regulação responsiva, né. É importante dizer que, ainda que muitas vezes a gente tenha o vício, né, assim, o hábito de tratar a teoria da regulação responsiva como uma perspectiva normativa, a verdade é que a teoria da regulação responsiva, ela permite diferentes arranjos e isso eu vou ter oportunidade aqui de comentar um pouco, porque dentro dos próprios processos que a SRC, a Superintendência de Relações com Consumidores da Anatel, testou, a gente tem diferentes arranjos e o que torna ainda mais rica e dinâmica essa abordagem, né, é dizer que cenários complexos, como eu mencionava no início da apresentação, cenários complexos, interdependência de diferentes atores, diferentes perspectivas demandam uma capacidade de adaptar, uma capacidade de construir modelos que sejam aderentes ao caso concreto, né, dizendo que nenhuma fórmula, nenhuma receita de bolo será capaz de dar conta da complexidade do mundo que os reguladores enfrentam, né. Um pouco aqui para contar o fluxo, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com o fluxo da Anatel hoje, então, nas relações com consumidores, mas sobre essa parte das demandas individuais, das queixas dos consumidores, a Anatel recebe cerca de 3 milhões e meio de reclamações ao ano, esse número já foi superior a 4 milhões, a gente tem uma tendência de queda, essa tendência de queda, ela está bastante correlacionada à mudança da atuação da agência, eu vou mostrar isso em alguns dos temas aqui, e um dos grandes subsídios é a própria reclamação individual dos consumidores, né. Então, o consumidor envia uma reclamação à Anatel, a Anatel registra, mas ela não trata individualmente, ela tem, as prestadoras têm, conta, desculpa, interoperabilidade dos seus sistemas com o da Anatel, então, elas têm acesso direto às reclamações no próprio sistema da Anatel e são obrigadas a tratar no sistema da Anatel, de modo que todo esse histórico esteja disponível e seja rastreável pela agência, ela tem 10 dias para responder e o consumidor, não concordando com a resposta, ele tem direito à reabertura da reclamação. A Anatel, então, acompanha esses volumes de reclamações e eles são importantes insumos, mas como eu vou apontar mais adiante, eles não são os únicos. Além disso, nós temos interlocução estruturada, institucionalizada com as entidades de defesa do consumidor, nós temos uma regulação da agência que obriga as prestadoras a manterem conselhos de usuários regionais, atualmente, mas a gente está migrando para um modelo nacional e nós temos também o comitê de defesa dos usuários na Anatel em que participam entidades de defesa do consumidor do sistema nacional. Então, aí um pouco desdobrado o ciclo, a gente faz como já lá peguei, fiz questão de ressaltar da teoria da regulação responsiva, primeiro ponto é como é que a gente identifica quais são os problemas e os insumos que a Anatel tem, então, são esses 3 milhões e meio de reclamações ao ano, nós também fazemos uma pesquisa de qualidade percebida com quase 100 mil consumidores ao ano, essa pesquisa, ela é feita por telefone e a gente busca compreender todas as fases que o consumidor passa de uma relação contratual com as prestadoras desde o momento da adesão a um contrato até o momento de possível cancelamento e são feitas perguntas e avaliado item a item como é que o consumidor se sente em relação àquele comportamento das prestadoras. A gente também tem as demandas dos órgãos, dos nossos parceiros aí, dos stakeholders, então, os órgãos de controle, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a partir de todo esse, a imprensa, também monitoramos a imprensa, e a partir desse conjunto de fontes, de dados, a gente gera o diagnóstico. E aí, sim, nós começamos a discutir qual é a prioridade na atuação regulatória de proteção de consumidores. Nós sabemos que o cobertor é curto, então, a angústia do servidor público, e esse é um tema que está sempre posto nos debates com o grupo de pesquisa da UNB, que está nos apoiando na discussão da fiscalização regulatória, a angústia dos servidores da Anatel é de, eu vou deixar de fiscalizar um tema que o Ministério Público manda à agência e eu vou ser acusado de prevaricação. E o que a gente tem buscado em pôr de tônica é, eu não serei acusado de prevaricação se eu estiver usando os recursos escassos que eu tenho para cuidar dos temas que são os mais representativos. E aqui, já dando um exemplo, nós temos questões, assim, de home internacional no serviço de telecomunicações. Existem problemas? Existem, mas se a gente for olhar em termos de volumes de reclamações, de diálogo com as entidades, essa não é uma questão que está posta no mesmo grau de importância que cobranças indevidas, ordinárias aqui da fruição do serviço. Então, a gente tem que ter a tranquilidade de priorizar temas e priorizar com base na motivação e na claríssima correlação deles com os principais problemas do setor no momento. A partir de então, nós abrimos uma agenda com as prestadoras e a SRC tem feito isso todo início do ano. Então, a gente tem uma reunião de kick-off do ano em que a gente aponta quais são os achados do nosso diagnóstico e a partir desse achado, como é que a gente vai conduzir a agenda de fiscalização regulatória do ano. E a partir de então, é de fato abrir as equipes, os processos e as equipes de acompanhamento de cada um dos temas para que eles tenham o controle devido e a regulação devida. Além disso, desculpa, está aqui na coluna da direita, a gente também atua exercendo um papel na educação para o consumo, a gente produz peças e divulga nos nossos parceiros de, olha, estamos vendo que há muita reclamação sobre esse tema e que os consumidores parecem desconhecer que eles têm direito ao processo X ou Y dentro da prestadora e assim também a gente usa a educação para o consumo como uma forma de empoderar os consumidores e eles exercerem controle sobre as prestadoras, né. O que a gente fez, então, é como na Anatel, esse processo de fiscalização regulatória ainda não está normatizado e, como eu disse, está inconcluso, a gente está fazendo projetos pilotos, né, testando o modelo regulatório baseado nas teorias da regulação responsiva. e a gente desenvolveu alguns pilotos, a nossa premissa sempre e para dialogar com essa angústia do estou prevaricando, estarei prevaricando, se deixar, nós temos sempre buscado correlacionar aos resultados para a sociedade, né, então, toda a discussão nossa, todo o juízo que a gente faz sobre os temas a serem priorizados, eles estão focados em qual é o resultado mais imediato para a sociedade, baseamos nas evidências e nos riscos, temos uma preocupação muito grande em manter, enquanto é possível, a abertura ao diálogo, a natureza negocial e a busca de solução conjunta e isso, acho importante mencionar que não é possível se a gente está numa atuação tradicional e vou trazer aqui uma perspectiva da vida, do dia a dia de um regulador, né, o dia a dia de um regulador num modelo de regulação tradicional é feito de diálogo com as diretorias regulatórias das empresas e a cultura da diretoria regulatória é uma cultura do litígio, de discutir o inciso, o parágrafo do artigo da resolução e a gente não avança olhando para o que mais importa, ainda mais em se tratando de consumidores, que é o resultado para a sociedade. Quando a gente desenvolve essa cultura negocial, o que a superintendência tem buscado sempre fazer é exigir que as áreas de negócio que são responsáveis pelos resultados para a sociedade estejam na mesa. Então, a gente tira esse debate burocrático, minucioso e jurídico no mau sentido, de uma cultura do litígio ainda e traz as áreas de negócio que estão muito alinhadas em termos de objetivos com o que a superintendência espera. Então, quando você fala de uma área de atendimento, ela também está querendo melhorar a qualidade do atendimento, isso é importante para o resultado institucional dela, mas não necessariamente é importante para o resultado institucional da diretoria regulatória. Então, essa negociação se faz com a presença das áreas finalísticas dos regulados e isso traz então um alinhamento muito maior de resultados. A gente também, obviamente, está sempre buscando correlacionar com o planejamento institucional, não só da Natel e do setor, do ponto de vista da regulação setorial, mas também das próprias prestadoras, de como é que elas atuam e como é que as corporações se moldam, que tipo de objetivos elas perseguem e nesse sentido a gente consegue mais uma vez aqui, sendo repetitivo, a gente consegue estar mais alinhado com o comportamento corporativo. E, por fim, o último, claro, é o estímulo à melhoria contínua da prestação de serviços e aqui isso é muito importante porque, assim como nós em nossas vidas privadas ou mesmo profissionais, se a gente tem uma lista de demandas infindável que vai desde um tema super importante até um sem nenhuma importância e sem nenhuma repercussão de grande impacto, a tendência é que a gente se desestimule, de assim, tá, mas por onde eu começo? E quando a gente tem uma clara mensagem de, olha, a melhoria precisa ser contínua e nesse primeiro momento, eu foco neste aqui que é o principal problema, a gente cria um estímulo também aos regulados de perseguirem paulatinamente essa melhoria, né, de saberem que existe uma coerência e uma empatia em relação às dificuldades operacionais que ninguém tá querendo, que tudo seja resolvido pra ontem, ainda mais um setor como de telecomunicações que tem uma complexidade enorme, seria injusto e inadequado que a gente acreditasse que tudo vai estar resolvido no curtíssimo espaço de tempo, né. Aqui são só concretizando alguns dos possíveis instrumentos, ferramentas regulatórias que a Anatel tem à disposição nesses processos pilotos aí de regulação responsiva, então a gente começa ali com questionamentos, ofícios de acompanhamento e controle, notificações às prestadoras, a gente recomenda, mas a recomendação pode ou não ser seguida, a prestadora pode chegar à conclusão de que tem uma forma mais efetiva, mais simples de se fazer e é do jogo da negociação, mas aí nós pactuamos planos de ação e esses planos de ação a gente passa a monitorar, no caso de inadequação ou descumprimento em relação aos planos de ação, aí a gente começa a escalar na pirâmide, fazer determinações cautelares, sem prejuízo do modelo tradicional de sancionamento, né, de abertura do processo administrativo. Aqui eu trago uma linha do tempo e como somos todos consumidores de telecomunicações, eu tenho certeza que eu não tenho nenhuma dificuldade de apresentar essa linha do tempo e vocês concordarem que os temas de fato e essa abordagem da priorização baseada em evidências dialogam com o que está demandado pela sociedade, com o que é ansiado pela sociedade em termos de relações de consumo no setor de telecom, né. A gente, lá em 2017, a Anatel vinha enfrentando, como eu disse, os consumidores de telecom têm direito a reclamar na agência e discordando da resposta da prestadora, abrir uma, fazer uma reabertura da mesma reclamação e a gente vinha notando que as prestadoras respondiam rápido, mas que havia um volume significativo de reabertura do mesmo motivo de reclamação, o que nos levava a acreditar que tinha um problema ali no tratamento. Então, a gente escolheu esse processo do tratamento de reclamações da Anatel, mas para não ficar num processo que era muito interno à agência, a gente optou por trazer um tema que, à época, era de alto calor na sociedade, que era a cobrança dos serviços adicionais no pré-pago, no crédito pré-pago. Era o famoso comer o meu crédito, né. Os consumidores não sabiam por que que aquele crédito estava sendo debitado, uma série de SVA's, de serviços de valor adicionado, que as pessoas nem tinham contratado, discordavam da contratação, esse foi o primeiro processo, depois eu vou dar uma desdobrada rápida aqui para não perder muito tempo do debate. Em 2018, a gente incorpora outros temas, o espaço reservado, que é aquele direito do consumidor de ter com login e senha acesso pelo site das prestadoras a uma série de serviços relacionados à gestão do seu contrato e a gente notava que o atendimento ainda é um dos principais problemas das prestadoras, mas que poucos consumidores usavam o espaço reservado como alternativa ao call center e a gente quis forçar as prestadoras a melhoria nesse espaço. Cancelamento de serviços, problema clássico e esse até hoje nós não estamos satisfeitos e estamos escalando com as prestadoras na pirâmide, algumas já estão no processo de sancionamento nesse momento. Transparência na oferta, outro tema problemático no setor, ninguém sabe direito o que está contratado, o que está sendo cobrado, contrata, depois vem a fatura, toma susto com a fatura. 2019 e o telemarketing, ligações abusivas, indesejadas, cobrança de dados no 4G, em 2020 a transparência da oferta na banda larga e as velocidades contratadas de banda larga, agora recentíssimo, a gente acabou de fazer o kick-off com as prestadoras, nós temos a demanda de solucionar, de facilitar, de tornar mais simples o fluxo para fazer downgrade de planos, ou seja, descer o valor da sua conta, contratar um plano mais simples e mais barato, implementação das ouvidorias, implementação do próprio instrumento de autorregulação que as operadoras estão se propondo, autorregulação e corregulação, autorregulação regulada, então a gente está nesse momento também testando esse modelo de autorregulação ainda com muito de corregulação, eu diria, né, que eu vou passar rapidamente porque são muitas informações, vou escolher alguns aqui para a gente focar com mais detalhes, esse do SVA é um que nós temos muito orgulho dos resultados que atingimos, o diagnóstico era que vinha crescendo o volume de reclamações na Anatel, distoando da curva de queda, da tendência geral de queda em outros motivos de reclamações e quando a equipe que faz a inteligência nas relações de consumo lá da superintendência e o diagnóstico buscou ler as reclamações, a gente tem já ferramentas de mineração de texto para nos apoiar nisso, nós descobrimos um dado alarmante que cerca de 88 a 95% das reclamações nos serviços pré-pagos relacionados à cobrança eram sobre cobranças à revelia do consumidor, o consumidor alegando que não havia contratado aquele serviço de valor adicionado, o ringtone, o antivírus, o streaming de vídeo e de música, então o SVA, o seguro, o seguro de aparelho, o SVA tinha uma gama de serviços e que os consumidores, na melhor das prestadoras, 88% deles alegavam que não tinham contratado aquele serviço. A gente, então, fez um segundo estudo, então vamos compreender como é que esse fluxo funciona nas prestadoras, vamos entender o modelo de negócios por trás do SVA e a gente fez uma pesquisa exploratória tanto com as prestadoras quanto com alguns agentes terceiros que vendiam esses SVA em nome delas e nós constatamos que elas não tinham o menor controle do processo de contratação e esse era um assunto que na Anatel a gente já tinha aplicado dezenas de milhões de reais em multas desde 2001 tem um processo na Anatel que até hoje não foi encerrado porque ele está judicializado um processo da Anatel de dezenas de milhões de reais que foi aplicado contra a Oi e ele data de 2001 e continua aberto até hoje só para trazer um exemplo concreto de regulação no modo tradicional versus atuação responsiva que a gente apostou aqui o objetivo então e aqui a gente está sempre recortando o problema como eu disse o foco é na melhoria contínua e para haver melhoria contínua a gente não pode querer atuar no todo e aqui a gente recortou no pré-pago exigimos das prestadoras planos de ação e a ameaça era nós vamos proibir o modelo de cobrança de SVA no crédito pré-pago caso a gente não veja uma mudança de comportamento rápida de modo a evitar essas cobranças abusivas sobre os consumidores plano de ação teve alguns contornos aí estão alguns itens que todas tiveram e aí foram diretrizes que nós passamos a gente exige no mínimo que o processo de gestão e contratação seja seguro seja de pleno controle das prestadoras que o terceiro não possa mais incluir nada no sistema que a gente revalide a base de assinantes para garantir que de fato aqueles que estão sendo cobrados contrataram esse serviço e que haja no aplicativo uma ferramenta de avaliação pelos consumidores de quais são os débitos futuros para que ele possa caso discorde chamar a prestadora a retirar aquela cobrança de débito antes que ela aconteça no crédito aqui está a curva essas barras vermelhas é como o problema vinha sendo o volume de reclamações vinha crescendo no atendimento a Anatel essa barra começa em janeiro de 2016 quando a gente já abre o tema e a abertura foi com uma entrevista minha à imprensa dizendo estamos preocupados estamos pensando em suspender o serviço isso acontece lá no início de 2017 e a partir daí a gente já tem vocês notem uma mudança delas já de comportamento o que culmina nessa curva aí de redução de reclamações como vocês podem ver que se mantém caindo ao longo dos anos esse cálculo aí das 204 mil reclamações é o que a gente lá na agência os técnicos mais familiarizados com os dados chamam da boca do jacaré era a tendência versus a realidade a tendência era de subir 204 mil reclamações e a realidade é que isso não aconteceu e fora as potenciais reclamações a mais porque a gente ia continuar num crescente de problemas né então esse aí é um processo como eu disse na paralela tem processos tradicionais de década já na agência mas com a atuação responsiva a gente conseguiu resultados muito mais rápidos muito mais efetivos do que com a atuação tradicional eu tenho um caso que eu sempre gosto de mencionar de um agente terceiro que numa reunião comigo depois que a Natel começou a atuar ele me disse ele falou assim Elisa nós estamos muito preocupados em resolver o quanto antes porque a nossa empresa estava ganhando importância internacional e há um fundo de investimento estrangeiro querendo aplicar valores vultosos na nossa companhia mas disseram que não farão isso enquanto o calor com a Natel não reduzir porque estão inseguros em relação ao modelo de negócio no Brasil agora então para vocês terem ideia do impacto disso impacto que não acontece quando a gente tem um processo sancionatório tradicional outro exemplo que eu também gosto de citar é de um evento importante do setor de telecomunicações em que estão todos os presidentes das companhias das principais companhias que atuam no país e um presidente me parar no coffee break e falar Elisa como anda o nosso volume de reclamações de SVA e eu nunca fui parada por um presidente para perguntar como anda um pado que vai aplicar uma multa de milhões porque isso entra na esteira do jurídico de judicialização eles de fato não pautam os pados não pautam os principais executivos o topo da organização me surpreendeu ou então que um presidente parasse para perguntar de um tema que estava na atuação nesse modelo preocupado com como estava o comportamento da companhia naquele momento em relação ao tema aqui o de espaço reservado que foi um projeto também muito rápido só o modelo no SVA foi um processo que ele teve características bastante tradicionais do ponto de vista de troca de documento notificação para lá notificação para cá já no espaço reservado a área de negócio envolvida era a área de TI das prestadoras de tecnologia da informação e comunicação as áreas de transformação digital e foi muito interessante porque aqui a gente testou um outro modelo que é o modelo de tecnologia ágil nós formalizamos um processo isso está totalmente rastreável prestação de contas da sociedade aos órgãos de controle mas a gente adotou uma ferramenta que para agilizar as entregas a gente tratava que era o Trello tratava das demandas pela ferramenta de olha nós estamos aqui de comum acordo discutindo que precisamos mitigar falhas para os consumidores dentro da internet do espaço das prestadoras e melhorar a experiência dos usuários então toda vez que a Anatel identificar uma mensagem uma fraseologia que não está adequada ou cliques demais para chegar num serviço que o consumidor demande muito nós vamos mandar via sistema Trello uma requisição direto à área de TI da prestadora falando corrija essa fraseologia corrija vamos diminuir os cliques aqui para chegar nesse serviço e funcionou muito bem isso como eu disse está rastreável está documentado no processo as prestadoras toda vez que implementavam o novo comando elas devolviam pelo próprio sistema Anatel implementei e Anatel também validava e aqui estão os resultados esse também já tinha uma fiscalização tradicional rodando na agência mas olha a velocidade em que a gente conseguiu sair de uma situação de baixo compliance com os direitos do consumidor em relação ao espaço reservado para 100% de compliance isso foi um processo que durou menos de um ano dentro da agência e já está encerrado processo de telemarketing também dialoga muito com uma demanda da sociedade outro modelo aqui um modelo já como eu disse de autorregulação regulada de corregulação com o setor percepção da sociedade de que o incômodo é crescente e continua esse é um dos que a gente está nesse momento discutindo é uma atuação em escalada porque não achamos que está satisfatória a conduta das operadoras mas esse é um caso curioso porque não existe nenhuma regulação amparando a Anatel começou a agir com as prestadoras sem nenhum regulamento nenhuma legislação federal que obrigasse as prestadoras a sentar na mesa e negociar esse processo com a gente elas não têm obrigação federal tinha uma série de leis estaduais e elas estavam se moldando a essas leis estaduais mas a gente chegou à conclusão de que precisava da atuação nacional no setor de telecomunicações elas então apresentaram uma carta de princípios pactuada com a agência e um código de conduta mas no desdobrar do assunto nós entendemos que a velocidade de entrega estava muito baixa a superintendência então lá em 2019 sobe o tom e solta um despacho ordinatório dando 30 dias para a implementação da lista de nome perturbe do bloqueio do direito ao bloqueio o que elas estavam propondo em seis meses elas implementam em 30 dias no primeiro dia a gente já tem quase um milhão de registros e pedidos de bloqueio na lista e nesse momento o que acontece é que a gente está monitorando o ano passado fruto muito da pandemia e da crise econômica a gente tem um aumento grande de serviços de telemarketing de terceirizados de quarteirizados elas têm um descontrole enorme e eu não tenho dúvida alguma que isso está relacionado à crise econômica a tentativa de capturar receitas e capturar clientes e a gente vê então um retorno das prestadoras a uma situação indesejável e a Anatel está nesse momento discutindo com inclusive um grupo de trabalho multidisciplinar dentro da agência quais são as próximas medidas caso elas não se ajustem nos próximos 15 dias elas já estão notificadas esse é o prazo que está dado nos próximos 15 dias elas têm que trazer uma resposta sob pena de Anatel escalar essa é a questão do telemarketing né aqui são os resultados como eu disse estão longe do que a gente gostaria de viver nesse momento começamos aí esse monitoramento aqui está só do ano passado então se a gente olha desde 2019 a gente tem uma curva um pouco menos ruim assim um pouco mais tendente à queda mas aqui são os os meses meses de 2020 e 2021 essas linhas aí são o despacho da superintendência lá exigindo a implementação do não me perturbe então esse despacho ele sai no momento em que as reclamações estavam na linha que ele está posto aí então a gente já tem uma queda em relação ao momento do despacho mas em relação ao primeiro dia ali de implementação do não me perturbe a gente tem uma média que não não é favorável e nós não estamos satisfeitos cancelamento de serviços outro problema clássico no setor de telecomunicações que também ainda não chegamos no nível que gostaríamos mas já avançamos as prestadoras tem problemas que foram constatados no nosso diagnóstico tanto de implementação do cancelamento automático ou seja aquela ferramenta que permite que o consumidor cancele seu serviço sem falar com o atendente sem passar pelas tentativas de retenção e a primeira fase então o primeiro foco da atuação foi nesse sentido de implementar ferramentas mais fáceis mais intuitivas de cancelamento automático dos serviços nós estamos no processo de cancelamento nesse momento as prestadoras se desigualaram então partiram todas de situação muito parecidas mas se desigualaram então o que a gente está fazendo para além de dar transparência a isso na internet esse cardzinho foi divulgado publicamente nós também já começamos processos por exemplo a Sky nós desistimos do processo de diálogo e negociação a Sky já está numa fase descalada as outras prestadoras nós demos um retorno no ano passado de que não estava satisfatório uma delas a Tim já conseguiu entregar agora no final do ano passado respostas para essa nossa insatisfação as demais já clareou e já haviam respondido lá atrás e vivo então isso é para mostrar também a regulação responsiva ela pressupõe despadronizar a atuação porque a atuação tem que ser resposta a conduta do regulador e toda vez que a gente tenta padronizar uma atuação do regulador muito provavelmente a gente vai nivelar por baixo o setor ou errar a mão numa super dose e numa super carga para empresas que estão compliance ou que estão com vontade de estar compliance com a regulação da agência e aquelas que não tem nenhuma sinalização de que querem se moldar e corrigir comportamentos então a lógica da regulação responsiva pressupõe essa diferenciação de tratamento a depender da conduta do regulador aqui gente eu já estou são oito horas eu vou gastar mais cinco minutinhos apenas falando dos processos desse ano um deles o downgrade de planos esse a gente está começando agora nós o conselho diretor no final do ano passado deu um comando à superintendência acreditando que esse era um tema que precisava de nossa atuação nesse momento de como eu disse de crise econômica de redução de renda da população e uma dificuldade muito grande ainda dos consumidores de baixarem o valor de suas faturas de renegociarem planos mais baixos e há então um processo que acaba de ser inaugurado para permitir um downgrade de planos uma redução de pacotes mais fácil mais flexível ao consumidor as prestadoras já foram chamadas a apresentar os planos de ação e nós dada a urgência do próprio conselho diretor no tema estabelecemos que até junho desse ano é preciso que algo mude então só para ter uma ideia é um tema que o conselho diretor estabeleceu em novembro do ano passado e a gente está dando o prazo de junho desse ano não existe hipótese de por uma regulação tradicional se resolver nada em seis meses depois eu posso aqui na conversa a gente falar um pouco do ciclo de regulação tradicional mas só para dar um exemplo a revisão do regulamento geral de direitos do consumidor de telecom tem uma análise de impacto regulatório que data de 2018 e até agora não foi aprovado o novo regulamento então só para ter uma noção aqui do que a gente está falando de ciclo regulatório um outro tema e que tem toda a interface com uma questão que eu quero explorar aqui e gastar um tempinho explorando da regulação responsiva é esse diálogo mais direto com a sociedade a regulação responsiva a lógica é tente fazer de um jeito mais simples menos custoso e custoso não só para as prestadoras como também para os reguladores e para a própria sociedade e esse jeito mais simples menos custoso precisa considerar então que canais precisam ser abertos de diálogo direto entre agentes regulados e demandantes sociedade usuários e nessa lógica Natel obrigou a instituição de ouvidorias nas prestadoras ouvidorias que tem dois objetivos funcionar como uma instância recursal no tratamento de reclamações individuais lá dentro então o consumidor que não consegue resolver seu problema na primeira instância da prestadora ele tem direito a recorrer a ouvidoria desde o ano passado mas também para que a gente tivesse um ombudsman um agente um olho dos consumidores dentro da prestadora e para isso a gente exigiu que o ouvidor fosse independente dos demais departamentos ele está vinculado diretamente ao presidente da agência ele não pode então como eu disse ter vinculação funcional com nenhuma área de atendimento de qualidade ele é obrigado a reportar a Natel quais são na leitura dele os principais problemas e que medidas as prestadoras estão se comprometendo para mitigar então a Natel receberá a partir desse ano um relatório semestral das ouvidorias sobre quais são as questões que estão e quais as respostas que as prestadoras se propõem ou seja mais uma vez forçando para que elas respondam sem que a gente tenha que fazer uma regulação tradicional o outro projeto que estamos acompanhando como eu disse a própria autorregulação do setor o setor se comprometeu com a agência a tentar por meio de autorregulação instituíram um comitê uma diretoria de autorregulação no sindicato das principais operadoras instituíram um conselho de conselheiros independentes da sociedade pessoas com conhecimentos diversos e participação histórica no setor de telecomunicações ou na proteção dos consumidores e a Anatel está nesse momento monitorando os resultados dessa autorregulação para também compreender o quanto a gente pode ir adotando modelos de regulação alternativos com corregulação a partir dessa entidade independente aqui o de cobrança de dados não vou passar essa apresentação vai ficar disponível oferta e contratação senão vou perder muito tempo são todos temas muito instigantes mas eu queria gastar tempo com o debate com vocês investir tempo no debate e a própria a gente também está num processo que é bastante interno mas necessário que é a própria promoção da cultura responsiva como é que a gente vai mudar a lógica de atuação se os nossos servidores isso é algo muito importante não acreditam no processo ainda tem receios ainda tem suas angústias em relação ao órgão de controle então existe também uma atuação nossa para que a gente consiga dialogar e dar respostas a essas angústias para que a gente consiga mudar essa lógica mas também a promoção da cultura responsiva precisa acontecer no setor regulado como eu disse se a gente muda a cultura dentro da agência mas a gente continua com o regulatório chegando na Anatel para discutir a vírgula do regulamento não conseguimos mudar a lógica da cultura da regulação do setorial então a promoção da cultura responsiva também pressupõe esse diálogo com as áreas de negócio para que a gente envolva engaje os executivos da prestadora nessa dinâmica e eles reconheçam nessa dinâmica um benefício um bônus uma vantagem em cooperar com a agência e uma outra frente na regulação responsiva que eu e a professora Iori está aqui meu co-orientador no meu projeto de doutorado faço doutorado na ciência política professor Iori meu co-orientador e algo que eu tenho buscado investir muito na minha pesquisa é que a cultura responsiva e a regulação responsiva não é efetiva não será efetiva se a gente não preocupar e não investir em promoção dessa cultura de confiança e diálogo entre as partes e por partes aqui eu não estou obviamente me referindo apenas ao regulador e ao regulado a Anatel e as empresas é necessário que a gente invista num diálogo com toda a cadeia com todos os agentes interessados na regulação sejam eles governo sociedade civil organizada usuários dos serviços pessoas físicas então essa é uma aposta que está muito presente na atuação responsiva da superintendência a gente tem buscado discutir de forma muito transparente essa atuação com as entidades de defesa do consumidor e como eu disse inclusive temos dois espaços institucionais cada vez mais fortalecidos na Anatel que são o Sedust que é o comitê de defesa dos usuários que é formado por 16 membros e ele assessora diretamente o conselho diretor em matéria de atuação consumirista da agência e lá nós temos apresentado toda a reunião do Sedust a gente leva os problemas leva os resultados que temos conseguido com eles colhe deles preocupações e percepções e os conselhos de usuários que são estruturas que a Anatel obriga que as prestadoras tenham uma a cada região geográfica do país então são cinco para cada grande prestadora nós estamos migrando o ano que vem para um modelo nacional e lá assentam entidades de defesa do consumidor e conselheiros pessoas físicas é uma divisão metade 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 pessoas físicas metade entidades de defesa eleitas abertamente pela própria população pelos usuários dos serviços de telecomunicações qualquer um de nós que não tenha vinculação com prestadoras que não seja funcionário pode se candidatar a uma vaga dos conselhos de usuários e é lá que a gente então tem dialogado apresentado e a gente tem buscado inclusive trazer os membros dos ministérios públicos dos procons para os conselhos de usuários e lá a gente tem apresentado todos esses resultados e também mais uma vez colhido percepções e angústias que afligem os consumidores e que são trazidas pelas entidades gente era isso que bom que ainda sobrou aqui um tempinho para a gente conversar eu agradeço mais uma vez professor e estou aqui a postos para debater muito bem eu que agradeço em nome da universidade a excelente apresentação a Iriza diz que eu já conheço toda essa apresentação mas na verdade sempre surgem vários itens novos e aspectos interessantes que realmente mostram como que a agência tem evoluído especificamente a superintendência tem evoluído na aplicação responsiva o que me chama muita atenção e foi interessante ouvi-la para reforçar esse aspecto é que principalmente aquele caso que é o caso mais citado que é o do SVA que já passou por todos os momentos responsivos comprovou-se a eficácia dele a sua efetividade comprovou-se a mudança de rumo a melhoria e como que ele trouxe uma evolução na cultura regulatória da agência o que eu acho muito interessante que às vezes passa despercebido é que na sua fala tiveram que estudar as reclamações tiveram que desviar um pouco do tempo que antes estava sendo consumido quase que exclusivamente para a abertura de processos administrativos processamento sancionatório de anos ou décadas para cada um deles efetiva constituição da sanção uma multa e quase sempre a impossibilidade de cobrança que é o resultado então teve que se destinar um tempo do servidor público do regulador para esse fim e eu costumo tentar defender a regulação responsiva quando a crítica no sentido de que ela causaria uma maior possibilidade de captura da agência pelos regulados dizendo que na verdade o estado brasileiro hoje já está capturado pelas empresas porque elas é que decidem o quanto do tempo do servidor será destinado a essa pesquisa na verdade tempo nenhum porque o tempo total do servidor hoje de diversos órgãos não só das agências reguladoras mas de órgãos que exercem regulação como os ministérios e outros órgãos de governo que eles simplesmente não tem tempo para fazer essa pesquisa e tentar direcionar a atuação do regulador para algo que realmente importe para a sociedade porque eles estão capturados pela má conduta das empresas em determinado aspecto que geram milhares e milhares de processos administrativos e se pensando de forma maquiavélica se eu fosse uma empresa eu investiria em gerar muito mais processos administrativos e de pequena monta sabendo que isso diminuirá a atenção do regulador sobre aspectos que realmente me importam enquanto ator do setor então isso me parece que é um aspecto importante porque o modelo que é o modelo atual predominante de aplicação automática e refletida de sanções e abertura de processos sancionatórios como uma primeira e única solução regulatória gera esse efeito perverso de capturar o regulador tirando-lhe o tempo para se dirigir para se orientar a uma atuação para o que realmente importa então não era não é visível para o regulador saber naquele momento não era visível saber como foi bem exposto foi uma surpresa saber que quase 90% de todos os problemas estavam concentrados em um aspecto eu preciso de algum tipo de tempo eu preciso de tempo de atuação de pesquisa para poder chegar a essa conclusão sendo que são mais de 3 milhões 4 milhões de reclamações anuais é um número assustador e fica o regulador hoje o servidor público hoje com uma espada de dama sobre a sua cabeça acreditando que se ele não implementar exatamente aquilo que foi determinado pelo regulado né porque vá atrás desses problemas que eu estou propositalmente descumprindo né ou não por defeito de organização mas em geral evidentemente esse caso do SVA repercutia na nas empresas claro como que isso acaba gerando um dituamento de toda atuação por força do próprio direito né que faz com que o regulador seja um autômato né um um autômato né um ser que simplesmente olha para a norma verifica o caso e aplica aquilo que a norma determinou ao invés de exercer a atividade de administração da das normas né que a administração conjuntural complementar as normas de construir soluções para além daquilo que as normas definiram exatamente porque a o mundo caminha uma velocidade muito maior do que as normas podem acompanhar então essa lógica da regulação né de uma teoria regulatória que não dependa exclusivamente de uma de uma profecia né que é que é o que a norma é né uma profecia de que se descumpri-la aplicar-se a uma sanção isso mudará o comportamento do regulado como se isso fosse verdade ciências comportamentais mostram que isso não é verdade né em termos empresariais etc é claro que isso pode ser verdade para crimes de é graves né mas fora esses casos as ciências comportamentais demonstram que uma empresa não funciona com essa com essa racionalidade esperada pela norma né e e e e a captura se se apresenta de forma no inverso né nós um modelo que é um modelo processualizado procedimentalizado meramente formal de aplicação das regras é que faz com que o estado fique capturado pela pela iniciativa privada pelo que é de pior né na iniciativa privada que é esse direcionamento para esse esgotamento do estado né para o litígio para esse tipo de de para a cultura do conflito né que é o que é reger foi regente né da atuação dos agentes reguladores no Brasil durante as primeiras duas décadas de existência desse modelo regulatório que felizmente parece que todos acordaram ao mesmo tempo né claro que não todas as áreas ao mesmo tempo e nem todos seguiram na frente como foi o caso da superintendência né por força da superintendente né tem que ficar registrado que foi um esforço né de de também pessoal né de avanço dessa dessa problemática seria muito mais confortável para a superintendente né ficar aplicando o mesmo de sempre porque não há nenhum esforço nisso né é seguro né simplesmente é muito mais seguro muito menos trabalhoso muito menos doloroso né mas felizmente se aplicou essa nova modelagem e se tem um resultado muito promissor né que pode evidentemente ser melhorado né como é o caso desse porque a regulação os regulados mudam seu comportamento né como aconteceu aí com telemarketing claro mas isso evidencia como que novas modelagens operam sim efeitos diferentes e que um bom regulador é um é um é um é um jogador né com 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 várias estratégias né exato é um estrategista né ele precisa exatamente é um grande estrategista bom é professor só antes de passar que eu achei um ponto super importante eu queria dividir uma uma percepção aqui uma reflexão eu acho super importante essa sua ênfase na na inteligência né e na na capacidade do regulador de estudar os temas e eu queria dizer aqui duas coisas uma delas é que na superintendência de relações consumidores a gente tem uma gerência focada nisso ela tá focada em estudar conduz a pesquisa de qualidade percebida dialoga com o sistema nacional de defesa do consumidor porque aí a escuta que a gente faz acompanha a imprensa pra saber o que que tá de calor ali na imprensa em relação a matéria consumirista porque nem tudo se traduz em volume de reclamação por exemplo telemarketing a gente pegou muito antes de começar uma curva de tendência de aumento na reclamação que a gente pegou pela imprensa aos PLs que iam surgindo nos estados e essa área ela é central na superintendência e vou dar um exemplo concreto no modelo tradicional também do PADO a gente passou por alguns debates que era assim tá então agora lá antes da regulação responsiva começar a ser testada na agência tem um PADO o agente quer diminuir o tamanho da sua sanção logo ele quer ajustar a conduta que isso entra como um atenuante né e a gente via vários PADOS de relações com consumidores na história da Anatel inclusive que era assim tá o que o agente propõe para ajustar a conduta eu vou capacitar os atendentes do call center e aí vem a área de inteligência e fala isso não vai dar em nada porque o call center um ano depois aquela equipe inteira já foi substituída tem uma alta rotatividade então não adianta você capacitar o atendente do call center e aí eu preciso ter uma equipe que entende do negócio e passa muito tempo estudando como é que acontece o ciclo dentro da companhia para que a gente seja capaz de incidir e a hora que a prestadora vem apresentar soluções a gente ser capaz de apresentar uma visão crítica sobre essas soluções que estão sendo debatidas né então isso não se faz sem muita e muito investimento em estudos e a gente também está com outro projeto de pesquisa que está riquíssimo que é com a pessoal da UNB da área de psicologia de comportamento do comportamento organizacional baseado em ciência comportamental e assim avançando muito então a superintendência está com uma capacidade cada vez maior de ler o cenário porque a gente não vai discutir comportamento corporativo sem compreender de onde eles surgem o que molda esse comportamento né então de fato esse é um ponto super importante central eu diria na regulação responsiva e isso vai muito ao encontro da 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 aplicação de planejamento e monitoramento né da atuação do regulador da análise de resultados e que são por incrível que pareça questões pelo menos estratégias recentes né na história de atuação das agências reguladoras não só no Brasil em vários outros exato e é isso e assim as agências tem um volume de dados e informações absurdo e fazia muito pouco uso disso né as áreas de inteligência nas agências ainda estão muito maturas né começando a ganhar corpo aí mas ainda existe um menospreso da importância disso né de qualificar essa leitura antes de sair fazendo checklist de fiscalização né e aplicando multas sem saber o que você está buscando direito onde é que está a raiz daquilo né Perfeito Obrigado Bom nós temos ainda algum tempo para questões então quem desejar por favor podem ou se inscrever se não conseguir se inscrever levantar a mão falar diretamente né fazer a sua questionamento temos uma já inscrita né é a Kenia Kenia posso falar então pois não Boa noite boa noite professor boa noite Elisa Boa noite Elisa eu trabalhei muito tempo no tribunal no TJ né na área de conciliação e mediação tanto na Cível como na de família e quando eu estava na Cível a gente via assim a grande os piores acordos que tínhamos né eram relativos assim piores acordos não os piores índices de acordo né eram os relativos a telefonia e banco então porque os prepostos já chegam fechados para qualquer tentativa de acordo né eles falam não não tem autorização para isso vai vai para o juiz decidir e isso era muito ruim porque não cria essa cultura da conciliação né então a gente tinha índices ótimos na família mas com o Cível e tal era muito ruim não teria como e você né falou aí começou a sua fala falando justamente disso entre vocês né vocês procuram conciliar e não impor não teria como as agências reguladoras criarem assim um selo conciliação para que as empresas usassem isso como forma de marketing e obtivessem benefícios financeiros ou falassem olha essa empresa tem ela procura resolver as coisas né com os clientes via conciliação então do mesmo jeito que fizeram com as questões ambientais hoje virou né o marketing ser ambientalmente correto então se é uma empresa abre canal dentro dela mesmo para que o consumidor resolva né os seus problemas diretamente sem precisar judicializar ou se judicializado a empresa tem incentivo que seus prepostos que seus advogados tentem resolver por conciliação ela ganhasse aí um selo né que pudesse usar isso positivamente para ela não seria interessante é viável a agência fazer isso Kena muito obrigada pela pergunta esse é um super desafio do setor diminuir o litígio né assim reduzir o o curioso é que quando a gente pega alguns casos eu lembro de uma vez numa reunião pública que um próprio representante do setor falou falou assim a minha empresa tem uma causa de 10 anos por 18 reais eu falei gente ele devia ter vergonha de falar isso numa reunião pública né porque uma causa de 10 anos por 18 reais é um negócio que eu não consigo acreditar e a gente começou lá muitos anos atrás a discutir com a extinta secretaria de reforma do judiciário exatamente isso quais seriam as ações possíveis para incentivar a composição né e só que isso está isso extrapola a alçada da agência e o que a gente está sempre de mãos atadas e a gente já tentou em alguns momentos fazer esse debate com o judiciário é que ainda as informações que a gente tem do judiciário elas não têm o nível de precisão para que a Anatel consiga inclusive contribuir com essa atuação entende então assim falta sistematização das informações nós tentamos por exemplo coisa de uns 5 anos atrás por provocação do próprio seduste nessa questão do litígio nós tentamos criar um indicador para que a Anatel acompanhasse o indicador de judicialização e a gente queria exatamente isso vamos ver o que acontece aqui na composição depois o que extrapola e nós não conseguimos muito a época avançar então tem uma questão ainda me parece um desafio de organização do próprio judiciário dadas as diferentes esferas aí e isso cria para as agências um desafio de acompanhamento então toda vez que a gente é chamado a discutir o nível de litígio do setor é muito difícil a gente ter informações no nosso relatório de inteligência anual a gente traz o nível de judicialização mas para você ter uma ideia a gente traz com um ano de atraso então os nossos a gente coleta reclamações quase que em tempo real e o judiciário a gente consegue só um ano depois quer dizer consolida 2020 em 2022 a gente tem essa informação no relatório do poder judiciário então tem um desafio aqui que é de dado mesmo fora esse a questão da alçada até eu criar um selo de empresa que é melhor na composição de conflitos no judiciário me parece que a gente não poderia ultrapassar essa barreira aí sem o próprio judiciário estabelecer sim talvez fosse uma coisa conjunta exato seria competência da Anatel exato a Anatel daria isso como suporte exato mas claro quem passaria esses dados e tal quem ficaria seria o judiciário mas eu falo assim para criar essa cultura porque isso e é fundamental nós somos uma empresa que procuramos resolver em conciliação com isso até como marketing né Exato esse ficou no projeto da agência foi muito debatido um indicador que considerasse os dados do judiciário a judicialização e a composição nos juizados especiais e a gente não conseguiu avançar mas só para te dar um dado para você ter a dimensão que de fato essa é uma questão central da indisponibilidade das empresas para solucionar problemas de uma forma mais descomplicada consumidor que chega na Anatel ele tentou em média quatro a cinco vezes resolver com a empresa antes de chegar na agência você vê que já tem uma dificuldade assim eles não querem mesmo solucionar e aí por isso a gente está com a ouvidoria como uma instância de recurso é sempre na tentativa de criar o custo para que ela se molde e chegue à conclusão de que é mais barato solucionar no primeiro contato né Muito obrigada Obrigada também Esse tema é um tema espinhoso mesmo né mais alguém gostaria assim Antônio Lucas por favor Rosto conhecido Você está mudo Eu não estou te ouvindo Seu microfone está desligado Alô Alô Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Desligou Oi Agora sim Agora sim Eu ia falar isso Elisa Quando eu ouvi a voz logo no começo eu olhei para até Opa Eu fui Para os que não estão entendendo nada eu fui aluno da professora Elisa em Fundamento de Políticas Públicas que eu era aluno antes de gestão de Políticas Públicas antes de eu transferir o curso para o Direito Então muito bom ouvir mais uma aula Prazer revela Prazer revela Prazer meu também Assim Eu vou dizer Eu anotei várias coisas durante sua apresentação e eu vou falar e você veio como abordar melhor o assunto assim Eu vejo vários pontos assim Eu não sei da regulação assim Você fala muito essa questão da regulação responsiva de ter os níveis mas às vezes quando é que passa o nível quando não passa Você falou também do telemarketing Eu vejo muito assim o telemarketing está automatizado não basta agora importunar eles nos importunam sem ter uma pessoa do outro lado É um robô que vai falando e oferecendo as coisas às vezes alguém aí e aí quando você começa a falar vem uma mensagem automatizada Um outro ponto que eu vejo assim que eu me cadastrei não perturbe mas mesmo assim eu recebo ligações eu recebo SMS de empresas que eu nem sou mais cliente eu fiz a portabilidade e continua a vir essas coisas teve um momento que eu bloqueei um número daqueles que são apenas quatro dígitos até fiquei com medo que às vezes várias empresas compartilham esses números mas eu já não aguentava mais todo dia chegar uma mensagem de uma empresa que eu não sou mais cliente então nesse sentido a minha pergunta é se há alguma política algum projeto assim com relação à limpeza dos cadastros se eu não sou mais cliente de uma empresa por quanto tempo ela teria o direito de manter o meu cadastro manter o meu número que não é mais daquela operadora assim eu penso até na LGPD eu acho que isso até fere um pouco porque não é razoável uma empresa manter esses cadastros por tanto tempo deixa eu ver aqui mais alguma coisa a senhora falou também do cancelamento sem contato humano uma vez eu tentei fazer isso com uma empresa que vendia serviço de telefonia e TV por assinatura aí eles deixavam cancelar mas o último passo do cancelamento era marcar a entrega do equipamento e aí eles obrigavam que você falasse com alguém que tentava fazer a retenção é muita coisa para burlar e uma última coisa aqui que eu vi não, dois pontos desculpa mas eu não um era sobre o SVA que a senhora falou o professor também citou eu me pergunto assim se eu imagino que talvez isso tenha surgido se não podia só dar uma opção para o usuário o usuário de alguma forma informal eu não quero ser não quero ter esse tipo de contratos adicionados não sei se isso não surgiu eu sei que isso é muito ruim para as empresas em si porque elas capitalizam em cima disso mas eu fico pensando que parecia ser uma coisa simples e um último ponto eu vou dizer assim minha mãe o bairro onde ela mora em Salvador só tem acesso de uma empresa de internet então ela sofre e ela pedia para eu abrir reclamação ela abria reclamação e às vezes assim a senhora colocou bem que a gente pode reabrir mas assim às vezes a gente abriu o chamado eles respondiam quase automaticamente mas sem dizer nada sem resolver o problema a gente reabria passava um tempão e eles respondiam qualquer coisa e a gente não conseguia reabrir mais só tinha uma possibilidade de reabrir uma vez eu não sei mais como está isso mas era só uma coisa que eu lembro assim que ela sofreu de ficar um mês sem serviço assim claro eles descontam os valores no futuro mas às vezes o dano é maior de ficar sem o serviço do que apenas não pagar por ele desculpa tantas colocações tinha mais coisas que eu tinha notado mas eu já falei bastante muito bom te rever e muito boa apresentação obrigado muito obrigada Antônio prazer rever também muitos pontos e todos super relevantes começo aqui com os níveis da pirâmide de sua pergunta quando escalar é responsivo então depende do caso concreto e toda vez que a gente volta para uma cultura tradicional assim os reguladores e o professor Marciori sabe bem desse caso aí tem reguladores no Brasil que passaram por isso de assim tá nós vamos fazer regulação responsiva mas a gente vai regular como é que regula responsivamente aí vou lá e faço um regulamento que fala assim na hora que isso acontecer faz aquilo isso não é responsivo isso aí é regulação tradicional de novo é receita de bolo então depende do caso concreto o instrumento tem que ser uma resposta aos casos concretos então não de fato e aí isso envolve no regulador uma capacidade de como a gente estava dizendo aqui de ler as questões para ser assertivo nas demandas que faz de saber na hora que não dá mais para insistir na via negocial e envolve também o uso de algo que os servidores públicos têm cada vez mais medo dada a atuação dos órgãos de controle que é a discricionariedade a gente precisa desmitificar a discricionariedade porque ela está sendo mal julgada ou mal avaliada como se fosse uma como diz o professor Iorio uma abertura para a captura a discricionariedade é necessária para que o estado funcione e o servidor depois antes ele vai ter o princípio da motivação de tudo depois o princípio da transparência da prestação de contas de tudo então tem que deixar espaço para a decisão mas muita gente tem medo da decisão porque tem medo do órgão de controle então esse é o nosso grande desafio agora sobre os temas o telemarketing exatamente a gente resolveu o primeiro bloco do problema que era temos que criar um mecanismo para os consumidores bloquearem só que esse sozinho não responde porque tem as questões de rede então nós produzimos quatro estudos no ano passado para discutir o robocall como é que essa chamada muda pode ser bloqueada na rede e agora a gente está indo para essa fase do processo de olha tudo bem a gente tem um cadastro o consumidor faz lá mas e como é que você faz com os terceiros e quartos que vão desviar tem uma questão de rede que precisa ser estudada antes da gente sair atuando eu vou começar a multar multa diária para todo mundo que descumprir a regra e mandar uma ligação muda tá bom vai virar um processo de bilhão não vai resolver nada a gente tem aqui não então vamos discutir aqui como é que a gestão da rede tem impacto nisso e dá para bloquear na rede e agora é nessa fase que a gente está de estudo sobre outros elementos do telemarketing que não são de relação direta com o usuário final tem também a questão da LGPD muito pertinente a sua fala nós temos muita expectativa de que a LGPD com a entrada em operação da NPD que esse tema seja trazido ao debate primeiro porque a Anatel tem limitação da sua alçada e só está falando de empresa de telecom então banco crédito concessão de crédito empresa aérea enfim funerária né acho um mau gosto funerária ficar ligando em momentos sérios de pandemia com esse monte de morte mas a gente tem visto de reclamações de funerários ligando eu acho um absurdo mas essas coisas Anatel não tem como agir a gente tem como agir na parte da rede mas de fato precisa ir de uma discussão da LGPD e a NPD tem que tocar esse tema cancelamento sem contato humano esse a gente pegou no processo de fiscalização regulatória a questão do agendamento de entrega do aparelho é proibido elas condicionarem o agendamento de entrega de aparelho ao cancelamento então o consumidor registrou o cancelamento pode desligar a chamada ele não tem que agendar a prestadora tem que ter meios para agendar mas o consumidor não tem obrigação de esperar esse agendamento para que isso a gente pegou esse foi um dos pontos que nos processos está apontado SVA opção para o usuário não quer contratar ele já tem é venda casada se ela obriga a contratação então ele tem direito a contratação individualizada do serviço de telecom isso pode ser reclamado como eu disse nesse primeiro momento do SVA a gente focou no crédito pré-pago mas ainda tem o SVA cobrado na fatura esse é um processo que a gente não abriu ele não é significativo nesse momento para justificar uma atuação regulatória mas o consumidor tem direito sim a contratar serviço individualizado e sobre as áreas não competitivas não tive oportunidade de falar aqui mas tem um processo de regulação na agência muito responsivo que é o regulamento de qualidade que deve entrar em vigor o ano que vem e ele para resolver esse problema que a sua mãe estava de não eu não tá bom eu reclamo ela vai devolver dinheiro mas eu não quero ficar um mês sem serviço e a Anatel ela tem bilhões de reais aplicados no setor sobre qualidade que envolve assistência técnica zero de efetividade judicializado e tal parte do processo de recuperação judicial da Oi grande parte tem a ver com essas questões de qualidade de rede e o que a gente fez na regulação de qualidade a gente está prevendo um selo assim como no setor elétrico o selo ABCDE para que os consumidores conheçam nas áreas competitivas se as empresas tem selo CDIE os consumidores tem direito a quebra automática da fidelidade é assim então posso sair não tenho não tenho que pagar nenhum não tem nenhum problema de ônus contratual aí fruto da quebra de fidelidade e nas áreas não competitivas ressarcimento automático na fatura dos consumidores ao invés de um processo de sancionamento e qual foi a curiosidade na negociação desse regulamento elas pediam para voltar para o pado assim não por favor vamos voltar para o modelo tradicional e a gente não nós vamos fazer assim então isso esperamos que no ano que vem a gente tenha aí um avanço das questões de rede com esse modelo responsível que foi o professor Márcio acompanhou isso né muitos questionamentos jurídicos trouxeram pareceristas de peso para apontar que era tudo ilegal e a Anatel manteve o seu entendimento e aprovou o regulamento ele está para entrar em vigor só no ano que vem tem um período aí de adaptação delas muito obrigado professora vou só fazer um comentário em cima do que a senhora falou essa questão da discricionariedade eu vou sair um pouquinho da regulação eu também sou servidor mas eu sou servidor da TI no judiciário e eu via colegas falando assim tipo eles tinham medo de fazer as coisas eu disse não mas eles concederam teletrabalho a um servidor mas o servidor não estava rendendo eu disse olha mas o teletrabalho é discricionário você pode ele veio me perguntar o que era discricionariedade é isso muito então assim eles ficam com medo assim dizendo ah porque o servidor pode alegar que não foi justo que teve perseguição tipo há muito medo e eu acho que há muito medo se tratando ainda mais com empresas privadas e nesse cenário que pode haver captura eu imagino que realmente é uma preocupação muito grande de todos porque assim eu sou servidor eu vejo assim servidores têm muito boa vontade mas eles também têm um receio para fazer o que não está estritamente ali escrito exatamente justamente esse espaço que tem para agir conforme a lei mas tem que ter um espaço para decidir nas situações eu acho que foi muito interessante na sua apresentação mais uma vez muito obrigado e desculpa tanto tempo esse ponto da discricionariedade eu acho central porque assim os servidores eles tendem a querer a regulação no detalhe e o checklist então o que acontece na história da Anatel que é muito comum era assim aprovava um regulamento que já era pesado depois do regulamento vinha uma portaria de fiscalização detalhando o regulamento de modo que cada inciso se transforma em trocentos itens de controle e aí o fiscal vai averiguar o comportamento da empresa num checklist o servidor está completamente protegido mas assim eu fico angustiada com essa visão de tá bom mas e o cidadão ali na rua o que ele espera de nós ele espera que eu instrua um processo e me proteja atrás desse processo e tenha o conforto de dizer para o órgão de controle não eu apliquei uma multa eu lembro de servidor da minha área uma vez que veio conversar comigo e ele tinha orgulho ele estava vindo da área de multas eu não aplico multa na Anatel tem uma área específica para isso e ele vinha da área de sancionamento e ele falou assim eu apliquei uma multa de 70 milhões nesse assunto eu acho que era SVA eu não tenho certeza eu falei tá mas que resultado você gerou por que você tem orgulho disso o que a sociedade ganhou com essa multa eu não sou contra a multa a multa tem que acontecer mas ela tem que ser no momento devido sob pena dela ser banalizada a gente precisa usar dos outros instrumentos para que quando a multa aconteça ela seja exemplar e pedagógica como precisa ser muito bem nós estamos chegando ao final eu tinha uma uma observação sobre a questão da do telemarketing Elisa porque não é comum que nós tenhamos também tempo para conversar deveríamos ter mais tempo mas de qualquer maneira eu acho que um dos grandes problemas das iniciativas responsivas que tem acontecido aqui no Brasil e fora é que elas são pontuais mas no sentido de que as áreas tem que trabalhar só não existem pirâmides responsivas em paralelo que se reforcem então por exemplo essa questão do telemarketing as empresas se satisfazem em cumprirem aquilo que foi combinado isso sim é responsivo mas elas vão trabalhar incessantemente para contornar o bloqueio se for do interesse econômico claro da empresa e se elas não têm outras pirâmides responsivas a que responderem por exemplo em paralelo pirâmides responsivas de fiscalização regulatória na parte de multas que repercutam na forma como a agência selecionará as empresas que serão mais fiscalizadas frente às menos fiscalizadas por perfis de risco e que decorrem dessa pirâmide responsiva do telemarketing também como um dos itens eles não vão se esforçar evidentemente ou ter nenhum incentivo intrínseco da empresa a irem atrás dos problemas e eles sim irem atrás das questões de rede ao invés de onerar a agência com a pesquisa sobre a questão de rede é muito mais difícil porque eles controlam a rede a agência tem que se especializar praticamente se formar provavelmente no assunto antes de avançar e é um assunto que evolui em uma velocidade brutal exatamente então eu acho que esse é um dos grandes problemas eu sei até que a agência tem que se preocupar em avançar a pesquisa de engenharia exato a gente está nesse grupo e é um tema ainda vago é um tema de difícil percepção mesmo para os professores da engenharia então imagine como que a agência consegue caminhar atrás disso sem depender daquilo que a regulação responsiva recomenda que é a inteligência também não regulado com o regulador essa é a ideia mas ele tem que ter incentivos para isso não existe boa vontade que brote do nada ela efetivamente tem que brotar de um bom esquema inclusive essa questão da discricionariedade o bom servidor tem que ter espaço para para florescer dentro da agência exatamente para ser criativo né assim institucional adequada a isso né infelizmente nós chegamos aqui no final do nosso tempo né já ultrapassamos o final do nosso tempo mas foi foi muito rico nós não vamos poder ter mais perguntas mas evidentemente né a nossa expositora é uma é uma pesquisadora também da casa né e estará certamente à disposição para com certeza quero continuar sim como eu disse esse tema me motiva muito e é sempre um prazer e gosto muito de participar dessas rodas de conversa aqui espero que a gente possa ter outras viu professor certamente muito obrigado então obrigada encerramos a nossa apresentação vou encerrar a gravação obrigado muito obrigado boa noite bom fim de semana boa noite bom fim de semana a todos obrigada professor